O mundo inteiro gira em torno desta bola. Daqui a pouco, todo o país vai estar de olho na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nas ruas, o clima não poderia ser diferente. Torcedores desfilam orgulhosos com a camisa da seleção. Verde e vitória! Uhul! Legal vai ser torcer pelo Brasil. Preparado já estou, com amarelo e verde aqui no coração. E parece que a moda verde e amarela nunca esteve tão em alta. Nesta loja, camisetas, calças e vestidos. Tudo personalizado para dar aquela força à seleção. O estoque mesmo que tinha de camisetas, se foi tudo. Vicência esteve em uma loja de artigos de festa para preparar a torcida em casa. E o Brasil hoje vai entrar com tudo lá no... Qual é o palpite para hoje? Ah, um a zero para nós vai ser ótimo. Aham, não vamos exagerar, né? Vamos deixar para o final. De acordo com a gerente da loja, pelo que foi vendido nestes últimos dias, vai ter muito barulho durante o jogo. O que o pessoal tem procurado mais? Ah, é muita coisa para barulho. É bastante apito, né? Como eu falei, as cornetas, a bandeira do Brasil também está tendo bastante procura. O sonho de muitos tubaronenses em assistir aos jogos do Brasil direto do estádio teve que ser adiado pelo menos por enquanto. Viajar para a África do Sul em época de Copa do Mundo chegou a assustar até mesmo aqueles que se planejavam há algum tempo. Segundo o gerente desta agência de viagens, a procura por pacotes para a África do Sul foi grande. Mas assistir aos três primeiros desafios do Brasil estava custando, em média, 20 mil reais. A procura foi bastante grande, tá? A gente teve bastante gente aqui interessada na Copa, na Copa inteira, em assistir as primeiras partidas e tal. Só porque, o que aconteceu? As pessoas chegavam aqui com uma ideia de valor e, infelizmente, neste ano, a Copa foi lá para as alturas dos valores. Se depender da alegria dos torcedores e a paixão pela Copa do Mundo, a Taça do Mundo já é nossa.